O que é o Fernando Pessoa? O que é o Fernando Pessoa? A professora Graça Capinha e agradecendo a Tinta da China, agradecendo isto, poder estar a ser gravado e ficarmos com a memória. E a presença das pessoas que já estão aqui e ainda algumas que eu sei que há onde aparecer. Eu só quero reiterar, tenho dito isto talvez apenas a autora e a editora, mas para mim é uma grande felicidade ter este livro na coleção Pessoa. A coleção Pessoa da Tinta da China fica a ganhar com Fernando Pessoa e outros fingidores. Há uma grande necessidade não apenas de editar, editar tanto, tanto Fernando Pessoa, que há tanto, em tantas editoras e vão ser ainda mais. É muito necessário pensar Fernando Pessoa com memória histórica, resgatando o trabalho mais importante e crítico que já foi feito em Portugal. Não há apenas as últimas dissertações e se eu pensar historicamente em duas, três pessoas e muito mais no mundo da comparatística em Portugal, um dos nomes que eu mais sonhei em ter na coleção Pessoa foi o da Maria Irene Ramalho. Então é com essa alegria que partilho este livro, este encontro e tenho a certeza que este é um dos livros que eu gostaria de ter tido quando comecei a ler Fernando Pessoa como uma primeira introdução à obra. E convido muito as pessoas que conhecem ou não conhecem Fernando Pessoa para terem este livro como um dos principais livros críticos para entrar no universo de Fernando Pessoa. Pronto, tendo dito isso, que é um disclaimer e uma declaração e um agradecimento, passo a palavra para o texto que está escrito. Eu tenho apenas apontamentos, estou mais em modalidade de campus e farei algumas perguntas, talvez, autora, se tivermos tempo a seguir a apresentação. Muito, muito obrigado por estarem cá, por ter enviado de Coimbra para Lisboa, esperando que possamos apresentar o livro mais tarde em Coimbra, tentamos no Porto e esta é apenas uma primeira apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela vossa presença. Eu, que sou uma faladora compulsiva, tenho que escrever quando só tenho 10 minutos para falar. Por isso, peço-vos um bocadinho de paciência, mas vou tentar não ser muito chata, vou ler. Antes de mais, deixo-me agradecer o convite que me foi feito pela professora Maria M. Ramalho e pela editora Tinta da China para vir aqui apresentar este livro, Fernando Pessoa e outros fingidores. Espero poder desafiar-vos para o considero ser uma leitura de veras enriquecedora, não só no contexto pessoano, como verão. Antes de passar ao livro, contudo, e porque infelizmente vivemos num país que continua marcado por um enorme centralismo cultural sistémico e, atrevo-me a dizer, ainda muito francófono, deixem-me dizer alguma coisa sobre a autora deste livro. Doutorada pela prestigiada Universidade de Yale, onde trabalhou com Harold Bloom, Maria Irene Ramalho é, sem sombra de dúvidas, a maior especialista de estudos americanos deste país e a principal responsável pela existência desta área disciplinar e de investigação em Portugal. O seu trabalho pioneiro marcou gerações de americanistas e a ela se devem a grande maioria dos projetos de investigação que, ao longo de décadas, se foram concretizando em doutoramentos no nosso país e não só. Eu ainda sou do tempo em que se viam com alguma frequência duas ou três pessoas à porta do seu gabinete, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, todas competindo para conseguirem a sua orientação. A grande maioria dos e das docentes e investigadores americanistas das universidades portuguesas, entre os quais me encontro, foram orientados por Maria Irene Ramalho de Sousa Santos nos seus projetos de doutoramento. Do seu percurso internacional, muito haveria a dizer, além do que encontramos na breve e modestíssima nota biográfica encontrada no final de Fernando Pessoa e outros fingidores. Mas quero destacar duas coisas que nos dão bem conta do respeito que o seu trabalho granjeou fora de Portugal. Maria Irene Ramalho foi uma das raras autoras não-americanas a ser convidada para participar na Cambridge History of American Literature e a única não-americana a ter recebido em 2008 o prémio de carreira Mary C. Turpy otorgado pela American Studies Association, uma associação de nível mundial. Além das inúmeras conferências dadas pelo mundo inteiro, Maria Irene Ramalho foi também docente e investigadora em lugares como a Universidade da Ásia Oriental em Macau, o King's College de Londres ou a Universidade de Wisconsin em Madison. Nesta última, esteve sobretudo ligada ao Departamento de Literatura Comparada uma das suas muitas outras áreas de interesse e investigação de que, de resto, este livro que hoje aqui se lança é excelente exemplo. Em 2018, finalmente, Maria Irene Ramalho recebeu em Portugal a Medalha de Mérito Científico atribuída pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em Sinto Superior. Numa nota mais pessoal, não queria também deixar de assinalar a forma como via esta insígnia professora, ao longo de já mais de 40 anos, arriscar-se sempre na inovação, desde a criação de novas áreas, por exemplo, o primeiro programa de mestrado em Portugal foi criado por ela, sobre modernismo, ao apoio a projetos de doutoramento sobre temáticas e sobre autores que alguns e algumas até poderiam considerar pouco canónicos, no meu caso, ao levar poetas para dentro da faculdade, numa época em que isso ainda nem sequer acontecia, estou a dar a falar de 90 anos, no início de década de 90, ao dar início em 92 em encontros de leitura pública a partir da faculdade de letras que trouxeram a Portugal mais de 300 poetas de todo o mundo, enfim, Maria Irene Ramalho a fazer cumprir aquilo que uma verdadeira universidade deve ser. O seu trabalho sobre a poesia portuguesa e sobre Fernando Pessoa em particular são bem prova disso. uma intelectual de primeira água, mas também uma pessoa por inteiro que tem sido uma verdadeira inspiração para todos e todas nós, aqueles e aquelas que temos tido a sorte de com ela trabalhar. Obrigada, Maria Irene. Olhamos então agora para o livro, Fernando Pessoa e outros fingidores, uma coletânea que reúne vários ensaios, publicados entre 1983 e 2021, o último deles com o título O Grande Livro, aqui em primeira publicação. O que imediatamente me chamou a atenção nesta obra foi o modo como não só se vai explicitando a forma como os textos de crítica e teoria literárias que se incluem no volume foram surgindo, como se começa a apresentar o que chamarei uma crítica da crítica. A autora vai dialogando com os seus próprios textos, falando, por exemplo, das suas influências no momento da escrita original e, em simultâneo, descendo comentários de ordem vária sobre aquilo que escreveu, agora a partir de outras múltiplas leituras que se foram sucedendo, para refletir e problematizar o seu próprio pensamento. Talvez não seja por acaso que o primeiro ensaio se debruce sobre o conceito de interrupção poética, que Maria Irene Ramalho desenvolve a partir de Coleridge e do seu pertençamento fragmentário poema Kubla Khan, que o poeta irlandês dizia, em inglês, desculpem, nunca ter conseguido terminar por ter sido interrompido por um homem de Porlock. E deixem-me citar as palavras de Fernando Pessoa, usadas pela autora aqui no livro, que se aplicam aos poetas e a pessoa, sem dúvida, como ela comprovará, mas que também não deixam de ser um comentário ao seu próprio trabalho de especialista de crítica e teoria literárias. E a todos nós, ainda que ninguém nos visite, chega-nos de dentro o homem de Porlock, o interruptor imprevisto. Tudo quanto verdadeiramente pensamos ou sentimos, tudo quanto verdadeiramente somos, sofre quando vamos exprimir, ainda que só para nós mesmos, a interrupção fatal daquele visitante que também somos, daquela pessoa externa que cada um de nós tem em si, mais real na vida do que nós próprios, a soma viva do que aprendemos, do que julgamos que somos e do que desejamos ser. Esse visitante, perenamente incógnito, porque sendo nós, não é alguém, esse interruptor, perenamente anónimo, porque sendo vivo, é impessoal, todos nós o temos que receber. E o que de todos nós, artistas, grandes ou pequenos, verdadeiramente sobrevive, são fragmentos do que não sabemos que seja, mas que seria, se houvesse sido, a mesma expressão da nossa alma. Penso que toda a arquitetura desta coletânea, também ela entre o longiniano e o aristotélico, tal como o autor entende a obra do próprio Pessoa, assenta exatamente nesse pressuposto pessoano que venho de ler, na interrupção fatal daquele visitante que também somos, e nos fragmentos do que não sabemos que seja. Trata-se de ensaios que permanentemente recusam uma visão totalizada ou totalizadora do poema ou do poeta, mas que também recusam uma visão totalizada ou totalizadora da especialista de estudos literários, na leitura dos poemas, e também na sua própria escrita e do seu próprio pensamento sobre a pessoa. São ensaios que permanentemente interrogam, se interrompem para interrogar e para se interrogar a si próprios, não só os textos de outros, mas também os seus próprios textos. É aqui que um outro conceito, o conceito de constelação, que Maria Irene Ramalho vai buscar a Walter Benjamin, mas também a Fernando Pessoa, a Avon Alete, se torna explicativo deste trabalho. Porque não é uma constelação aquilo que conseguimos ver a partir de um determinado local da Terra que habitamos? De um outro lugar no espaço, as constelações não seriam vistas dessa maneira. As interrupções seriam certamente outras. E, mais, a luz que agora nos chega determinadas estrelas demorou tanto tempo a chegar aqui que, provavelmente, algumas dessas estrelas já nem sequer existirão. A única coisa de que podemos falar é dessas imagens construídas pelo nosso olhar a partir do local onde nos encontramos. Diz Maria Irene Ramalho com Benjamin, mas também com Caeiro, de poemas em conjuntos, em mente. Na leitura comparada, o conceito de influência é muito importante para o estudo e a teorização das relações entre poetas. A mim, todavia, parece-me hoje muito mais interessante e produtivo o conceito de constelação. Constelações de poetas, constelações de poemas, poetas ou poemas que não precisam de estar em contato ou em conjunção para serem lidos como parte de uma mesma constelação. É por isso, afirma a autora, que os poemas sem conjunção, Caeiro, são, por assim dizer, poemas fora da órbita do pastor guardador de rebanhos, porém, parte ainda da mesma constelação. Partindo da preocupação de colocar pessoa num vasto contexto transnacional e interpoético, o que me parece sobremaneira crucial nesta obra e, de resto, em todo o trabalho de Maria Eletra Amalho, é a importância dada pela autora ao conceito de local, demonstrando à evidência que só há universal se houver local. O universalismo da poesia, da arte, não pode assentar em critérios impostos ou pela autoridade do senso comum ou pela autoridade dos e das críticas, porque, tal como a história nos tem evidenciado, esses critérios dependem de uma lógica hegemónica e de um poder dominante. E quando os críticos ou os poetas se declaram como neutrais e acima dessas questões, só podem fazê-lo por má fé. Trata-se sempre, afinal, de conseguir uma maior autoridade, a da verdade mesma, universal, para as suas conclusões. O que me agrada particularmente na perspectiva assumida por Maria Irene Ramalho é que a sua escolha é de índole hermenêutica, mas é também de índole política. Recusando qualquer perspectiva totalizante através do seu conceito de interrupção poética e optando por um universalismo fortemente dependente do localismo através do conceito de constelação, Maria Irene Ramalho consegue levar-nos a olhar Fernando Pessoa a partir de uma leitura fraturante que situa o poeta e que a situa a ela própria, a especialista de crítica literária. É assim que Fernando Pessoa, a partir do seu local, se faz verdadeiramente universalista na constelação, a partir do local que o vê, a partir do local que é o da crítica e teórica literária Maria Irene Ramalho. A questão passa depois a ser afinal, qual a constelação que se vê desse lugar? não só a que implica uma teoria da influência já reconhecida por muitos outros e outras e também pela própria Pessoa, em estrelas e de novo cito a autora de Pessoa e outros fingidores, Horácio, Shakespeare ou Milton, os românticos ingleses e americanos ou os simbolistas franceses, mas também uma constelação com muitas outras estrelas, estrelas como Goethe, Oderling, Whitman, Dickinson, Stephen, Scream, Kafka, Pound, Eliot, Celan, Duncan, Rich. Sim, porque toda esta erudição, todo este estudo e conhecimento de outras línguas e culturas fazem parte do local de onde olha a americanista Maria Irene Ramalho. Nessa constelação, como muito bem afirma, Pessoa começou a ser repensado e simultaneamente continua a autora conceitos pessoanos como atlantismo, desassossego, interrupção, intersexualidade, começaram a fazer parte do local da sua leitura e ou da sua perspectiva sobre outros poetas e outras poéticas de outras línguas, outras tradições literárias e outras culturas. Isso deve a crítica pessoana, mas também a poesia e a cultura portuguesas, a Maria Irene Ramalho. E permitam-me dizê-lo, não lhe deve pouco. A complexidade da sua leitura de Fernando Pessoa neste livro desdobra-se por temas tão diversos quanto a interrupção como poética, a consciência da consciência poética, a doença como metáfora poética, o Iperian de Kitts e o poema à mensagem, a relação entre Fernando Pessoa e Walt Whitman, pessoa como inventor do conceito que nos vem da teoria da semi-periferia do sistema mundial de Wallace como inventor da semi-periferia, de Tavão Alérico mais uma vez, os heterónimos e a interrupção poética, a questão da inspiração em pessoas e Wallace Stevens, o corpo, a sexualidade, o desassocia, o desassocego e o sujeito da modernidade, a questão da religião, a questão do olhar, a revista Orfeu, as mulheres, a guerra e finalmente, aqui publicado pela primeira vez, um ensaio síntese sobre o pensamento da autora, sobre pessoa, sobre a questão da constelação e uma conclusão sugestivamente intitulada Constelando. Muito haveria a dizer sobre a forma inovadora como cada um destes ensaios aborda Fernando Pessoa, mas infelizmente a questões de tempo terei de me ficar por esta breve enumeração. Concluo relembrando Robert Duncan, um dos meus poetas norte-americanos preferidos, que dizia que a relação entre filosofia e poesia era muito estreita e que a diferença entre elas era apenas uma questão de prioridade. A filosofia tem como prioridade atingir a verdade, enquanto a poesia tem como prioridade brincar, jogar, com formas de linguagem que nos servem de substituição para a verdade que não conseguiremos alcançar. Contudo, dizia ele, nesse jogo corre-se o risco de de vez em quando termos um vislumbre da verdade. A complexidade do pensamento de Maníra M. Ramalho aproxima-a da filosofia, mas lidando com o jogo das formas da linguagem que é a poesia, ela consegue, diria eu, uma espécie de síntese na sua escrita entre poesia e filosofia. Na contracapa do livro reaparece a frase de António Ramos Rosa O mundo não é um mundo sem a cintilante caligrafia das constelações. Eu espero, por tudo o que venho de dizer, ter conseguido demonstrar o quanto o mundo pessoano em particular e o mundo da poesia em geral devem à cintilante caligrafia Maria Irene Ramalho. Obrigada. Eu não sabia que já tínhamos um prefácio e um pós-fácio para uma segunda edição. Já percebi porque a Maria Irene tinha dito mas tenho eu que falar. Eu fiquei com a sensação de que muitas coisas já ficavam ditas, que fica lindamente apresentado o livro e muito obrigado. Eu tenho algumas perguntas ingênuas para provocar. A primeira é muito simples. Tenho um colega americano, professor nos Estados Unidos na Califórnia que me perguntou então este livro é diferente de Atlantic Poets e para muitos de nós nós ficamos com a autora de Atlantic Poets. Este é um livro diferente? é claro que é diferente. Aliás, eu explico muito bem na introdução que é um livro diferente. Pode dizer que são algumas sobras dos Atlantic Poets e também coisas novas em relação aos Atlantic Poets. Portanto, acho que é diferente sim. Podem comprar o livro à vontade. O que mudou de Atlantic Poets para este livro? Este livro é mais acentuadamente ainda comparatístico do que o Atlantic Poets. Tem outros poetas, muitos mais poetas, que eu coloco na constelação com a pessoa e por exemplo o Atlantic Poets tem um poeta que este livro não tem. Pode ter sido mencionado de passagem em alguns dos capítulos mas não me lembro, creio que não. Mas este livro não tem Heart Crane e no Atlantic Poets Heart Crane é um dos grandes poetas do Atlantic que eu trato e que trato em conjunção com o Fernando Pessoa aliás mostrando como é interessante ver como os dois poetas que nunca se encontraram embora aí eu não falo de constelações porque este livro é o das constelações mostra como a mensagem de Pessoa e The Bridge de Heart Crane são tão tão semelhantes embora os poetas nunca se tivessem conhecido isso me lembra não a segunda mas a terceira a quarta pergunta não sei mas a Emily Dickinson não terá lido Whitman ou talvez ainda temos a ideia que não leu Whitman a Emily Dickinson dizia que tinha ouvido falar do poeta mas que lhe diziam que ela era disgraceful que era uma vergonha é evidente que ela deve ter lido claro mas e eu te mostro aliás também já em Atlantic Palace e aqui neste livro talvez ainda mais ou talvez noutro livro que eu já tenho preparação mais que eles são muito mais parecidos do que aquilo que nós podemos pensar à primeira vista dada à forma tão diferente deles e é que o capítulo que está a faltar aqui é Pessoa e Whitman que fará parte talvez desse outro livro de um artigo futuro Pessoa e Whitman não, não, não é a Emily Dickinson ah sim eu explico na introdução que tenho um artigo que eu acho muito interessante é um dos meus preferidos porque é um artigo em que eu resolvo imaginar Emily Dickinson a ler o Fernando Pessoa mas este artigo como eu digo na introdução ainda está no estaleiro e portanto não pode ser incluído neste livro mas vai sair brevemente e a segunda pergunta tinha a ver com constelações com a teoria das constelações e talvez convinha falar minimamente disso e com a ideia muito importante de uma releitura da palavra em conjunto para o caeiro e até que ponto digamos passar da teoria das influências para a teoria das constelações é uma forma de morte do pai do Harold Bloom bem o Harold Bloom foi o meu querido mestre que eu muito gostei sempre trabalhei muito bem com ele aliás bem recentemente colaboramos num projeto em conjunto pouco antes dele morrer que é um livro que vai sair também sobre o Álvaro de Campos mas não era meu pai parece que já me perdi da pergunta como é que é era sobre as constelações as constelações e a... bom eu digo que realmente a ideia das constelações eu fui buscar Benjamin sim é verdade mas também explico que os poetas falam-se muitos muitos poetas que eu conheço e que eu cito no livro falam como estando em constelações há Wallace Stevens tem aquele poema July Mountain em que ele diz Willick in Constellations e o nosso e outros poetas que se vê em constelações mas mais interessante e mais subtilmente do que qualquer poeta destes que eu cito é Fernando Pessoa no Queiro nos poemas em conjunto que tu no Queiro eu tenho que preferir pronunciar aquele C em conjuntos poemas em conjuntos que os críticos e os poetas toda a gente tem os leitores de Pessoa sempre entenderam como sendo poemas dispersos poemas não coligidos etc e que eu desconfiei a certa altura e depois pensei mais estudei mais li mais e chego à conclusão tenho a certeza que a Pessoa usou em conjunto que tu que ele escrevia com C evidentemente mas também escrevia conjunto conjunto com C que são poemas que não estão em conjunção portanto o Queiro tinha o Guardador dos Banhos que é um conjunto realmente que é um uma que estão em conjunção os poemas é uma constelação bom a constelação é toda mas depois escreveu o Pastor Amoroso que também é um todo depois escreveu vários poemas que ele chamou em conjuntos porquê? porque não estavam em conjunção com os outros são parte da mesma constelação mas não estão em conjunção e é por isso que eu acho que o Fernando Pessoa a ideia das constelações realmente ganhou força quando eu fiz esta descoberta uma pequena descoberta que o Fernando Pessoa fala do que incumpe-se que é essa ideia de que não há conjunção que há astros que não estão em conjunção portanto não se influenciam ou outro quer dizer que a ideia da influência eu não quero deitar a ideia da influência o conceito de influência a borda fora não de maneira nenhuma é muito importante na literatura em literatura comparada em particular mas acho mais interessante ler os poetas em constelações em conjunções ou falta de conjunções do que ver se eles foram influenciados por A, B ou C aliás na poesia lírica nós vemos que os poetas detestam ser influenciados muito obrigada e aqui eu entendo a teoria da constelação que não é apenas para o Caeiro poderia ser para o Pessoa todo e poderia ainda ser para a lírica moderna e lembro-me que no prefácio a Maria Irene Ramalho diz que o leitor que esteja a ler Fernando Pessoa deveria estar a imaginar dentro de Fernando Pessoa toda a poesia lírica que porventura conheça eu digo é bom ter um leitor como o Jerónimo ou Jerónimo é muito bom muito bom muito obrigada é isso eu quero é que a minha ambição com este livro é que outras pessoas outros leitores outras leitoras leiam constelações com outros poetas com outras que eu não conheço porque Algen já me perguntou também porquê estes poetas e não outros eu digo bom havia um filósofo que dizia daquilo que se não sabe o melhor é ficar calado e eu fico calada daquilo que não sei tão bem e falo daquilo que conheço melhor estes poetas são os que eu mais gosto os que eu leio com mais cuidado e que eu sou capaz de sobre os quais eu sou capaz de dissertar melhor e portanto é isso agora realmente o que eu desejaria é ver ver esta ideia este conceito de constelação dá fruto em outros leitores e em outros leitores e o título é Fernando Pessoa e outros fingidores outros fingidores são quais? Wallace Stevens Hart Crane até porque há uma certa altura do percurso de Maria Irene Ramalho passando por Madison, Wisconsin que implica tirar Fernando Pessoa dos estudos portugueses ou exclusivamente do mundo dos estudos portugueses para comparatista para anglística e eu acho que um dos pontos mais importantes deste livro é obrigar a ler Fernando Pessoa dentro de tradições muito mais amplas múltiplas norte-americanas e não só é verdade eu digo isso também na introdução não é? de facto quando comecei comecei a estudar Fernando Pessoa a sério porque por acaso por acaso fui dar a Madison no Wisconsin nos anos no princípio dos anos 80 e eu ia de esposa realmente meu marido aqui ia para trabalhar mas como eu não gosto assim muito de estudar só de esposa consegui e as pessoas lá ajudaram que eu tivesse um emprego e fui dar aulas no departamento português e espanhol pediram-me um curso sobre modernismo que eu era da área do modernismo mas era americanista fui então aplicar-me a estudar pessoa e dei um curso sobre pessoa e o modernismo foi mas naturalmente dada a minha veia comparatista e os meus interesses comecei a estudar o pessoal e a ensinar o pessoal no contexto daquilo que eu pensei que podia interessar aos meus alunos americanos também que era a poesia dominicana sim a língua inglesa sobretudo acontece que o departamento de literatura comparada estava no andar de baixo português e espanhol era no décimo literatura comparada no nome literatura comparada ouviu falar do que eu estava a fazer no décimo e no ano seguinte mandou-me convidou-me a vir ensinar na literatura comparada e nunca mais parei passei a ensinar lírica poesia lírica sobretudo no departamento de literatura comparada da Universidade de Wisconsin e aí é que foi e aí é que foi é que eu acho que a pessoa deixou de ser estudada só em português no departamento de português e passou a ser visto de uma maneira muito mais ampla e muito mais constelada e o outro que eu acho muito importante deste livro é uma visão da poesia a Maria Irene Ramalho foi construindo ao longo do tempo uma visão muito nítida do que é a poesia e a poesia modernista e a poesia de Fernando Pessoa e a certa altura fala de redescoberta dos sentidos e de uma erótica da arte a pensar na Susan Sontag como podemos entender a poesia hoje a lírica eu acho que é fundamental o Ramo Rosa dizia já há muitos anos que a poesia escreve-se no corpo e eu também acho que se lê no corpo aliás a Susan Sontag nesse artigo que chama-se Against Interpretation isto é contra a interpretação diz ela que o que mais incomoda é ver como se lê a poesia mas lê-se para a substituir para outra coisa qualquer parece que as pessoas não estão satisfeitas com o que lá está e querem outra coisa isto faz lembrar também um pequeno artigo que eu escrevi uma vez a pedido do Wallace Stevens Journal ensinar o Wallace Stevens a alunos portugueses e o título do artigo é o que o poeta quis dizer ou o que o poeta quer dizer porque os nossos alunos muitas vezes diziam o que o poeta quis dizer é isto a minha pergunta sempre como o professor era mas porquê que ele se ele queria dizer isso porquê que não disse de modo que de facto é é muito importante ver ler e apreciar a poesia com os sentidos com os sentidos todos não só racionalmente aliás a poesia lírica hoje anda muito por muitos por muitos caminhos não é nós temos tenho ali uma pessoa na minha frente que é um rapper escreve poesia rap e isso é realmente não se faz sem um empenhamento enorme do corpo dos ritmos todos dos sentidos e no primeiro dos ensaios vou ler diz o que estou a sugerir é que a doença de Caeiro de Alberto Caeiro literalmente o mal estar a má disposição ontológica que afeta a consciência moderna e a grande metáfora para a poética pessoana e ainda assim? eu acho que sim eu acho que sim não eu até ver não renego nada do que escrevi aí até ver posso mudar de opinião não acho que sim aliás bem o mais doente deles todos é a obra de campos como sabemos não é? é o mais doente está sempre com dores até às vezes parece que apanhou uma gripe com uma corrente de ar que lhe veio por exemplo da Ode Marítima não é? ou bebe bebe se calhar mais até do que a pessoa bebia a pessoa por os vistos não aguentava muito mas bebe mas tanto faz tinta ou branco que é para vomitar portanto a doença é mostra esse mal estar é uma metáfora se quisermos a doença é uma metáfora eu tenho aí um ensaio que se chama a doença do poeta e para a pessoa era um mal estar sobretudo físico gástrico para o Wallace Stevens por exemplo era a garganta coitado ele perdia a voz não é? não podia tinha uma dor de garganta outras vezes tinha uma dor de costas também mas o que é que isso quer dizer? é que no fundo aponta faz-nos pensar sobre o lugar da poesia da poesia lírica em particular no mundo na sociedade na cultura na vida moderna e eu já estou a ver que vamos ter que sair daqui a nada será que antes podia abrir para uma ou duas perguntas do público aproveite-nos dois, três minutos de sala que ainda temos Susana eu ainda não acabei de ler mas estou a gostar muito de ler o livro mas uma das coisas que me pareceu mais interessante é que ao contrário da constelação de pessoa e pessoa fazia a carta astral à procura do que é que estava determinado não é? portanto se ele iria casar se não iria casar o que é que lhe ia acontecer esta constelação é uma constelação em construção não é? uma constelação não é não determina é é cria é criativa eu acho que é uma bela observação e é evidente que quem leu até ao fim a biografia do Zinif não é? que acaba de sair há pouco tempo que é um monumental biografia sabe isso muito bem que o pessoal andou sempre preocupado com o que lhe iria acontecer e o recurso à astrologia tinha muito a ver com isso que ele queria saber muito muito a respeito da sua própria sexualidade não é? mas também se se ele era homem ou não não é? portanto a constelação sim pode ser pode ser pode ser vista como uma construção do próprio pessoa enquanto poeta das diferentes poesias dos diferentes tipos de poesia que ele escrevia e que no fundo gostava de ver em constelação eu é que gostava de ver eu é que vejo em constelação acho que é isso mais ou menos muito obrigado muito obrigado Maria Irene muito obrigado por este momento tão bom de conversa acerca do pessoa e deste seu novo livro nós vamos encerrar e entretanto vamos para a Praça Laranja para assinar livros penso eu que é já aqui abaixo da leia é pertinho e é descer muito obrigada a todos pela vossa presença posso só dizer uma coisa mas ainda só quero agradecer a Tinta da China publicamente já agradecia há pouco mas queria agradecer o carinho que pôs na produção deste livro que está muito lindo eu gosto muito dele e a capa a revisora está cá? ah muito obrigada foi fez uma excelente revisão muito obrigada e agradeço a Tinta da China bem o grande o meu grande criador é muito obrigado a Tinta da China a Tinta da China a Tinta da China a Tinta da China